E agora a gente volta a falar com Paulo Leite. Paulo? Tatiucia, o Ministério da Saúde atualizou os dados sobre o avanço do novo coronavírus aqui no Brasil. A gente segue com dois casos confirmados. Duas pessoas têm a infecção. Outras 488 pessoas são suspeitas de terem a infecção. O Ministério da Saúde também anunciou hoje que o Brasil vai aumentar a lista de países em alerta para a vigilância. O Brasil tem 488 casos suspeitos de coronavírus, 55 a mais que o registrado na segunda-feira. Até o momento, apenas dois casos foram confirmados. Os dois homens são de São Paulo e vieram da Itália. Além das medidas de contenção, o governo quer reforçar a importância dos cuidados com a higiene para reduzir o risco de transmissão do coronavírus e de outros vírus que causam gripe. No mundo, já são quase 89 mil casos confirmados de coronavírus, com 3.043 mortes. A maior parte dos casos confirmados e de mortos continua na China. A partir desta quarta-feira, passageiros vindos de 26 países que apresentem sintomas do coronavírus, como febre e tosse, poderão ser considerados como casos suspeitos. Nesses locais, o vírus já circula entre a população. Além de China, Itália e França, os Estados Unidos também começam a fazer parte desta lista. Nós vamos ter uma nova relação de países em que o cuidado com o diagnóstico e o enquadramento de casos suspeitos também poderá ocorrer quando essas pessoas vierem destes outros locais. O governo faz um alerta. Não é necessário uma corrida aos postos de saúde em casos de sintomas leves de gripe. Vamos deixar para ir nas unidades de saúde aquelas pessoas que tiverem sintomas mais fortes, sintomas mais intensos, e que realmente haja uma necessidade de buscar uma assistência.